E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, manos, o vídeo de hoje é tutorial de faquinha. Pra mim, a faca é disparado a arma mais difícil de pegar camuflagem nesse jogo. Cara, é muito difícil, velho. Nossa, eu sofri demais com essa faca, vocês não estão entendendo. Então, caras, eu vou passar todas as dicas que eu consegui pra vocês sofrerem um pouco menos que eu, beleza? Algumas coisas que eu aprendi, algumas coisas que eu vi que funcionam. Então, sem enrolar, vamos lá. Começando pela classe. A classe de facas, vocês vão botar só a faquinha, né, obviamente. E, mano, vocês vão tacar perk aqui, ó. Bota seis perk mesmo. Aqui não precisa ser oportunista. Bota engenheiro ou jaqueta antibomba. Porque você não vai pegar munição, né? Então, os perks que eu usava são esses aqui. Máscara tática, sangue frio, rastreador. Use sempre, né? Silêncio mortal pros caras não te ouvir. Peso leve, você correr mais rápido. Na verdade, tá errado. Esse rastreador aqui, ó. Não vai ter rastreador porque vocês não vão jogar extremo. Então, aqui você põe fantasma pra você não aparecer no Wave, beleza? Se você não tem level pra pôr esse tanto de perk, escolha aí os que você achar melhor. Os que eu recomendo são esses aqui, ó. Engenheiro, peso leve e o fantasma. Se você não tiver nenhum desses outros perks, esses três são os principais. Uma outra classe que vocês também podem fazer é o seguinte. Escolhe algum desses perks aqui de baixo. Por exemplo, máscara tática aqui, ó. E troca ele. Coloca um sensor acústico, por exemplo, pra você saber quando os caras estão chegando perto de você. Eu, particularmente, não gosto muito desse setup, não. Eu prefiro colocar todos os perks mesmo. Lembrando que o ideal de vocês jogarem é um modo de objetivo, um modo normal. Por exemplo, domination normal, sem ser hardcore. Se você for jogar hardcore, você não vai dar conta. O cara vai te ver e já vai dar um tequinho assim, você já vai morrer. Então, você tem que jogar o modo normal, certo? Então, vamos falar um pouco sobre as camuflagens. As primeiras camuflagens aqui, elas são de kills. A faca é diferente. Você tem que pegar 200 kills com ela. Não é 100, não. Então, assim, isso aqui é um pouquinho demorado. Você tem que jogar um pouquinho, assim. Mas é bem tranquilo de pegar. Porque como é só kill, não tem nada, assim, de muito extremo, né? Então, eu vou dar umas dicas pra vocês agora. Algumas coisas que eu aprendi pra facilitar um pouco a vida de vocês, beleza? Então, vamos lá. Noções básicas de faquinha, certo? Cara, primeira lição. A faca é um cocô. Acredite no que eu estou te dizendo. É um cocô. Eu não sei se é a faca em si ou se é o lance dos servidores. Mas, tipo assim, véi. O tanto de vezes que você chega pra dar a faca no cara. Você faz a animação e, tipo, enfia mesmo a faca no cara. Aí o cara simplesmente te mata. Eu não sei se tem a ver com o servidor. Às vezes até tem. Porque não conta. Simplesmente não conta a facada. Então, tipo assim, só dá a facada quando você tiver certeza que você vai acertar o cara. Não dá a facada de perto, assim, ó. Tipo assim, não faz isso aqui, ó. Não faz isso aqui. Porque esse tempo aqui da animação da faca, você já morreu, mano. Só dá a facada muito, muito perto mesmo. Outra coisa muito importante. Não desliza e dá a faquinha. Não faz isso aqui, ó. Mano, isso aqui nunca acerta. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca, você pode fazer o que for. Não vai acertar isso aqui, mano. Isso aqui, ó. Não faz isso. O que eu recomendo pra vocês? Se você quiser dar um dashzinho pra ir mais pra frente, você vai dar o dash e apertar L2. Então, ó. Você dá o dash L2. Ele já levanta, tá vendo, ó. Então, ó. Você vem correndo. Dash L2. Dash L2. Dash L2. Aí sim você dá a faca, ó. Dash L2, faca. Dash L2, faca. Não desliza e dá a faca. Tô falando pra vocês. Tô avisando. Não dá certo. Então, ó. Vocês vão ficar o tempo todo fazendo isso aqui. É dash L2 e faca. Não pula também porque você perde o controle. Tentar dar a faca no ar não funciona. Não funciona. Ele não faz a animação direito. Outra coisa. Não fica spamando o R2. Não fica spamando a faquinha assim, ó. Sabe por quê? Tem um bug. Ou é o mesmo lance do servidor lá. Não sei o que é que acontece. Mas, às vezes, você acerta a faca no cara. Se você estiver spamando, ele vai fazer outra animação de facada no ar. E não tem como cancelar. É como se você estivesse dando duas facadas. Muitas e muitas e muitas vezes. Eu já encontrei uns dois, três caras. E aí, eu ficava spamando, assim, o R2. A hora que eu ia dar a facada no próximo cara, aí não dava certo por causa desse trem da animação. Então, assim, não spama. É uma facada só. Se não der, não deu. Então, as noções são essas, beleza? Essas são as dicas. Agora, vamos falar um pouco de movimentação. Novamente, vocês não podem andar pelo meio do mapa, cara. É suicídio, mano. Isso aqui é suicídio. Não rola. Você vai flanquear o tempo todo, beleza? O tempo todo flanqueando. O tempo todo pegando os caras de costas. Não fique invadindo o meio do spawn dos caras também. Porque é muito fácil de você morrer. Daquela mesma forma que eu falei. Tenta ficar nas casas, assim, próximo do spawn deles. Mas não entra mesmo no spawn deles, entendeu? Aí você vai flanqueando e pegando os caras por trás. E vai jogando assim. É bem tranquilo. Quando você está jogando Domination. É... Normalmente, o spawn é fixo, saca? Então, assim, é muito bom justamente por isso. Você sabe onde os caras estão spawnando. Você sabe onde você tem que ficar. Por isso que eu recomendoi o Domination. Mas, de noções, é basicamente isso aqui mesmo. Com essas dicas, vocês vão pegar facilmente aí essas 200 kills. Aí vamos falar das próximas challenges agora. Essa challenge aqui é o seguinte. Pista de patinação. Obtém 10 medalhas de apunhalador com o facto de combate. O que é isso aqui? Isso aqui é acertar o cara pelas costas. Como que vocês vão fazer essa challenge? Essa challenge é muito simples. É a mesma coisa que eu estava falando agora mais cedo. Você vai para alguma casa que é próxima do spawn do cara. E você vai ficar do lado de uma porta. Quando o cara passar e tiver de costas para você. Aí você vai e acerta ele por trás. Rapidão vocês conseguem isso aqui. É bem tranquilinho mesmo. A próxima challenge aqui, né? Obtém 5 medalhas de sobrevivente matando um jogador com o facto de combate. Isso aqui, jogando normal, vocês já vão conseguir essa challenge. O que é sobrevivente? É quando você está com pouca vida. Isso aqui é muito normal. A maioria das vezes você vai acertar a faca num cara, ele te vê e começa a atirar em você. Então, quando ele faz isso, ele já atira a sua vida. Você acerta ele e aí você pega essa medalha aqui. É bem tranquilinho. Essa próxima aqui obtém 5 medalhas de vingança matando um jogador. Isso aqui, se eu não me engano, é matar um cara que matou o seu amigo. Então, tipo assim, jogar normal você também vai conseguir. Agora sim, mano. Agora o bicho pega, véi. Mate 5 inimigos usando as armas deles após matá-los com faca de combate. Essa challenge aqui, eu pensei que ela fosse ser difícil. Tipo, muito difícil. Mas na realidade ela não foi. Ela foi difícil, mas não foi impossível. Igual eu achava que seria, saca? Essa aqui, realmente, não tem como eu falar pra vocês alguma dica de como que faz. Isso aqui você tem que matar o cara. Você pega a arma dele e mata ele de novo com a arma dele. E a única dica que eu consigo dar pra vocês nessa challenge aqui é o seguinte. Quando você matar um cara com a faca e pegar a arma dele, grava o nome dele. Mata, olha lá no feed lá embaixo e grava o nome dele. E aí você simplesmente vai ter que achar ele de novo de alguma forma. Dar uma camperada, não sei. Cara, isso aqui demora, mas não é difícil. Eu recomendo também vocês acharem umas salas mais fáceis, assim. Sabe quando você cai numa sala que você fala, nossa, essa sala aqui tá boa. Essa sala aqui os caras são meio noobzinhos. Então, é nessa sala que você vai fazer essa challenge. Se os caras forem bons, mano, esquece, véi. Vai ser muito difícil. Então, tenta procurar essas salas mais fáceis, beleza? E agora, por último, a dica de ouro. A dica dos sanguinários. Sanguinário de faca é o inferno, véi. Eu só falo isso pra vocês. É muito difícil. Sério, eu fiquei muito tempo pra fazer isso aqui. O tanto de vezes que eu morri na quarta kill, sem brincadeira. Eu acho que, tipo assim, faltava um sanguinário. Eu perdi, acho que uns seis ou sete sanguinários. Tudo na quarta kill. Todos na quarta kill. Aí você fala assim, não, agora vai. Agora eu vou matar o último. Aí eu morria. Por algum motivo, assim, do destino, saca? Então, eu vou falar pra vocês como que eu consegui pegar esses sanguinários, beleza? É uma dica muito... Muito simples e rápida. Então, vamos lá. Galera, galera. Sanguinário de faca é um negócio esquisito, viu? Como que eu peguei? Da mesma forma dos outros sanguinários. Você vai escolher uma casinha. E, mano, você vai camperar nessa casa. Você simplesmente não vai sair dessa casa. Que nem aqui no Fire Range. Eu peguei um sanguinário nessa casa aqui, ó. Eu ficava aqui na porta. O cara vinha correndo. Eu vap! Passava a faca. Aí vinha mais um. Eu vap! Passava a faca. Aí eu vinha pra cá. Aí os caras vinham de cá, ó. Aí eu vap! Passava a faca. Aí, putz, o trem começava a ficar esquisito. Eu já subia. Já ficava aqui em cima. Aí ficava esperando os caras virem. O cara passava. Eu vap! Passava a faca. É de jeito, véi. Não tem outra forma. Vocês vão ter que fazer isso nos outros mapas também. Por exemplo, você pode ficar nessa casinha aqui, ó. E só aqui. Protegendo a casinha, véi. E você leva um cara aqui. Leva um cara aqui. Você tem que sempre ficar dentro de uma casa. Não tem outro jeito. Essa é a forma mais fácil. Porque, tipo assim... Se você for ficar flanqueando, véi... É muito difícil você pegar 5 kills flanqueando. Sério mesmo. Eu sei porque eu tentei. Eu tentei muito. Acho que eu peguei uns 2. Uns 2 sanguinários, assim. Só flanqueando. E, tipo assim... Cara, eu joguei tanto. Eu perdi tanto sanguinário. Chegou uma hora que eu falei... Quer saber? Foda-se. E aí eu só fiquei, assim... Camperando nas casinhas, ó. Pegava o cara aqui. Pegava o cara aqui e tal. Então, assim... Vocês vão ter que fazer isso, véi. Não tem jeito. Aí o que acontece? Eu recomendo você ter um... Um especialista que nem esse aqui, ó. Pra você soltar um dardo. E aí você consegue enxergar todo mundo que tá em volta da sua casinha, beleza? Usa esse especialista aqui. Que eu acho que vai ser mais fácil. E aí é assim, mano. Você vai rodando aqui a casinha sem morrer, mano. Esperando os caras virem. Não sai da casa. Lembrando que o ideal é essa casa... Ela tá mais pro meio, só que pro lado deles. Entendeu? Pro meio, pro lado deles. Algum lugar que os caras vão passar, assim, sem te ver, beleza? Então, manos. É isso aí. Esses são os segredos da faquinha. Eu espero ter ajudado vocês. Comentem pra mim o que vocês estão achando dos tutoriais. E no mais é isso aí, manos. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.